Foi enterrado em Caratinga o empresário Paulo Henrique Cunha, de 53 anos. Paulo morreu na cidade de Raul Soares ao sofrer uma queda durante a prática de voo livre. O acidente foi no sábado. Alessandra Garcia volta a falar com a gente e conta como foi a dinâmica desse acidente. Roberto Tomás, o que se sabe até então a respeito desse acidente é que o Paulo, no momento em que ele fazia o sobrevoo, ele caiu, teve essa queda e não resistiu e morreu. A polícia investiga, mas trabalha com a linha principal de que o equipamento que o Paulo usava para fazer sobrevoo teria tido algum tipo de problema, algum tipo de falha e então provocado essa queda. O sepultamento foi ontem em Caratinga. O Paulo era empresário do ramo de vidraçaria, muito conhecido ali na cidade. Essa situação, essa ocorrência, essa triste fatalidade aconteceu na cidade de Raul Soares, local onde o Paulo Henrique Cunha, que tinha 53 anos, fazia esse sobrevoo de parapente. É com você, Tomás.